Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo no canal e hoje novidades galera. Estamos aí com Free Fire no canal, não sei se eu pronunciei correto, mas é o seguinte galera, isso é um gameplay que eu acabei gravando, né? No caso mano, o cara vai na hora da ceia de jantar e acaba gravando o gameplay, né? Eu baixei esse jogo no celular, achei muito top, resolvi estar trazendo essa gameplay pra vocês. É o seguinte, nessa gameplay ela pegou bastante ruído do ambiente, então não ficou legal. O que eu fiz? Eu vou colocar uma musiquinha, né? Pra tá fazendo aí com que não saia tanto ruído e vou tentar deixar um pouquinho o som do jogo pra vocês ouvirem os tiros. Foi bem bacana, curti pra caramba o jogo, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, né? Adiciona esse vídeo aos favoritos. Temos as nossas redes sociais, Facebook, temos todas as redes sociais na descrição. Basta vocês curtirem, seguirem e nova plataforma, CubeTV, aonde nós vamos fazer as nossas lives aí. Mano, segue lá que tá top as nossas lives lá, beleza? Então tamo junto, é nóis. Então fica com o gameplay, tamo junto, é nóis. Valeu, metralha, com mais um vídeo pra vocês e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.